Pode vir! Então o cara diz, é bom fazer cócegas no meu também porque tem que pegar aquela porra. Saúde. Há um trabalho bem feito. É. Vai se juntar a nós, querido. Claro. Claro. Bom, o mapa prova. Drake não ficou de onda nas Índias Orientais por seis meses. Ele navegou direto por elas até a Arábia. Certo. É aqui que fica interessante. Vê essa marca? Essa é a assinatura de John Dee. Quem diabos é John Dee? John Dee. Um dos conselheiros mais próximos da Rainha Elizabeth. Todo mundo sabe disso. Tá, tá. Ele era um grande matemático e navegador. Muito à frente do tempo dele. Provavelmente foi ele que inventou isso. É, levava a sério o ocultismo, quer dizer, de um jeito realmente... Ele ensinava todas as cartas para a rainha com este símbolo. Querendo dizer que era os olhos dela. O 007 original, tá vendo? 2O7. Não é muito relevante. Então, foi John Dee que enviou Drake para a Arábia? Parece que sim. De Elizabeth. E... Vá, o senhor. Ótimo, mas... Pra quê? Bom, essa é a pergunta de um milhão de dólares, não é? É aqui que entra a T.E. Lawrence. Antes de Lawrence se tornar Lawrence da Arábia... Grande filme. Ele era arqueólogo. Mesmo quando era só um garoto, tinha obsessão por história. Tudo a ver com cavaleiros e cruzadas. Ele viajou pelo mundo inteiro documentando todo o local de cruzada que encontrava. Tá tudo aqui. Agora eu me perdi completamente, garoto. Que porra isso tem a ver com Drake? Estou chegando lá. Depois da guerra, Lawrence disse que se ele um dia voltasse para a Arábia... Seria para procurar um lugar que ele chamava de Atlântida das Areias. A lenda aparece várias vezes com nomes diferentes. O bar, Irã dos Pilares, a cidade de Latão. Mas a história é sempre a mesma. Ah, uma cidade de riqueza imensurável. Destruída por Deus por sua arrogância. Engolida para sempre nas areias do deserto de Rubalcali. Bem... aqui. Bom... Gostei da parte da riqueza imensurável. E você acha que é isso que Elizabeth e de estavam procurando? Claro. E o mais importante, é o que Marlowe está atrás. Então, pera aí. Se Drake estava numa missão da rainha para encontrar esse lugar, por que todo segredo? Quer dizer, parece que ele passou um trabalhão para esconder o que encontrou até de sua majestade. Não sei. Ah, desculpe. O que foi isso? Não, espera um minuto. Porque se você se lembra da última vez que ele quase deu a volta ao mundo procurando uma cidade perdida, as coisas ficaram um pouco mais do que arriscadas. É, mas dessa vez a gente tem uma vantagem. Quer dizer, Drake só tinha metade das pistas. Lawrence só tinha metade. Nós, as duas. E Marlowe não tem nada. Pequeno problema. O deserto de Rubalcali, mil quilômetros de extensão. Os beduínos contornam essa porra. E mesmo que a gente soubesse onde fica, e não sabemos, morreria tentando. Só, esperem aí. Estão vendo esses símbolos aqui? Sim. Parece escrita sabática. É escrita sabática. Certo. Os cruzados estavam procurando a mesma cidade perdida mil anos atrás. Mas de todos os locais que Lawrence documentou, só dois estão marcados com esses símbolos. Um, na Síria. E outro, na França. Um. Não. Vocês dois vão pra Síria. A gente vai pra França. Olha, a gente segue essas pistas e acha a cidade perdida de Lawrence. Tenho certeza. E depois, como é que a gente vai atravessar mil quilômetros de deserto intransitável? Bom, fica no meio do deserto. Então, tecnicamente, seriam 500 quilômetros. Ah. Olha, eu não sei. A gente dá um jeito. A gente queima essa ponte quando chegar lá, tá? Exatamente. O que vocês acham? Foda-se. Vamos nessa. Foda-se. A gente queima. Foda-se. Legenda Adriana Zanotto